E aí pessoal, eu sou a Aline, pra N.A. Nenhuma das Alternativas, e hoje eu vim aqui para falar sobre Game of Thrones. A oitava temporada finalmente estreou, a gente teve aí o primeiro episódio, e eu vim trazer aqui no vídeo uma discussão que foi muito importante aí no finalzinho do primeiro episódio, com certeza vai ser pelo restante da temporada, e a gente já discutia isso antes dessa temporada começar, que é quem realmente é o legítimo herdeiro do Trono de Ferro. Se você gosta de Game of Thrones e de outras séries e ainda não é inscrito aqui no N.A., se inscreve, eu falo sobre Game of Thrones, outras séries e também sobre cinema, ativa o sininho pra receber as notificações de quando tem vídeo novo, segue também a gente lá no nosso Instagram. Bom, vamos lá, quem que tem direito ao Trono de Ferro em Game of Thrones? Desde sempre a gente ouve a Daenerys falar que ela é a legítima herdeira, porque ela é a última Targaryen, e a gente tinha um grande reinado dos Targaryen, que foram até a Rebellion do Robert, e eles foram tirados do Trono. Essa é uma das principais alegações da Dany, e por essa lógica, o Jon Snow de fato tem mais direito ao Trono do que ela, porque ele, na real, a gente descobriu aí na temporada passada, é filho do irmão da Daenerys, que era o herdeiro do Rei Louco, do pai dela, e ele é filho de um casamento legítimo, como a gente acaba descobrindo também, a Lyanna Stark e o Rhaegar Targaryen casaram. Portanto, o Jon Snow não é simplesmente um filho bastardo de um Targaryen, mas sim o filho legítimo do herdeiro do Trono. Nessa situação, a Daenerys acaba ficando realmente pra segundo plano. Só que a gente não pode esquecer uma coisa, a rebelião do Robert aconteceu. Essa foi uma revolta de várias casas de Westeros contra o reinado do Rei Aerys, o Rei Louco. Quatro dos sete reinos de Westeros entraram contra o Targaryen na guerra, e no final, o quinto reinado comandado pelo Tywin Lannister também acabou se virando contra a coroa. Ou seja, a gente teve uma maioria de Westeros se voltando contra o Targaryen. O estopim pra essa guerra foi o rapto da Lyanna, que a gente pode afirmar com uma certa certeza hoje que não foi um rapto e sim uma fuga dela, mas pra todos os efeitos foi um rapto. O Rhaegar e a Lyanna jamais esclareceram essa história. Isso, inclusive, acabou levando o pai da Lyanna e o irmão dela, o Brandon, a serem mortos lá em Porto Real quando eles foram tirar a satisfação com o Rei Louco. E tem gente que defende hoje o fato de que a rebelião do Robert se baseou numa mentira. Mas eu tô lá, né, gente? O rapto da Lyanna pode ter sido o estopim pra guerra, mas já existia muita insatisfação contra o reinado do Rei Aerys, e as pessoas já estavam aí se articulando, provavelmente, pra tirar ele do poder. Existem várias sugestões, tanto na série quanto nos livros, de que o próprio Rhaegar tava se articulando pra dar um golpe no pai. E existem sugestões aí, teorias, de que outras casas de Westeros também estavam pensando já em tirar o Rei Louco do poder. Se pra colocar o Rhaegar, daí a gente já não sabe. Mas também eu acho que não é muito difícil da gente poder afirmar que uma guerra civil ia acontecer em Westeros com o rapto de Lyanna ou sem o rapto de Lyanna. Só que a gente teve a rebelião acontecendo da forma como aconteceu, e nós tivemos consequências dessa rebelião. Os Targaryen foram totalmente tirados do poder, o Rhaegar foi morto, o Aerys também foi morto, só sobrou mesmo o Viserys e a Daenerys, porque eles saíram fugindo. E também como consequência disso, o Robert foi coroado. Robert, herói da Guerra da Rebelião, que acabou ganhando o nome dele, que era muito popular entre os seus aliados e até mesmo entre os seus inimigos, ele foi reconhecido por muitas pessoas. A gente teve uma certa vitória praticamente de todos os territórios que se rebelaram contra os Targaryen. Se eles estavam submissos à vontade do Rei Louco, da vontade dos Targaryen, nesse momento eles ganham mais voz. A Cersei Lannister acaba casando com o Robert, então o Tywin ganha mais poder nisso. O Jon Arryn, que é do Vale, que também se uniu logo no início, junto com a Rebelião do Robert, ele foi escolhido mão do Rei. As herdeiras Tully das Terras Fluviais casaram respectivamente com o Jon Arryn, mão do Rei, e também com o Ned Stark, que virou o Lorde de Winterfell. E o Ned foi o único aí que se manteve mais isolado da parte de poder ali em Porto Real. Mas aí por escolha dele, porque eles queriam trazer ele pro meio. E apesar do reinado do Robert não ter sido um super reinado, Inclusive depois que ele morreu, aí se descobre que a coroa tava toda endividada. Mas ele acabou trazendo um tempo de paz e prosperidade que o Westeros não tinha há um tempo. Uma das pouquíssimas pessoas que realmente questionam a legitimidade do governo do Robert é a Daenerys. Por tudo que ela ouviu do irmão, por tudo que foi colocado na cabeça deles, pra que futuramente eles tivessem esse desejo de retornar ao trono de Westeros. Mas no continente, de modo geral, as pessoas não questionam essa legitimidade. Acreditam sim que o Robert é um rei legítimo, e eu particularmente também acredito que ele é. A rebelião foi feita pela maioria dos reinos de Westeros, e eles decidiram juntos colocar o Robert no poder. Eu dei toda essa volta aqui pra afirmar que eu acredito que o herdeiro do Trono de Ferro é o herdeiro do Robert Baratheon. Nos livros a gente tem o herdeiro claro, que é o Stannis, ele tá vivo no livro, e como a gente sabe que os filhos da Cersei, o Tommy e a Mircella, ainda estão vivos também no livro, eles não são filhos legítimos do Robert, então o irmão do Robert é o próximo herdeiro. Só que na série a gente não tem ninguém, né? Os Baratheon morreram. Então o certo seria ir atrás do parente de sangue, não vale a Cersei não, ela como viúva do Robert não teria muito direito ao trono. Então deveria se procurar aí o parente de sangue mais próximo do Robert. Pode ser um primo distante, um tio... Nessa infinidade de relações familiares que a gente tem entre as casas de Westeros, eu acho que é difícil alguém não ter um sangue Baratheon por aí pra poder falar Oh, eu tenho sangue, eu sou parente do Robert e sou eu que tenho o direito de sentar nesse trono. A gente tem o Gendry, é claro, só que o Gendry é filho do Robert, porém bastardo, e bastardo não tem muita vez. A não ser que o Gendry fosse legitimado, eu não vejo ele assumindo uma posição de poder que seja ali. Quem é essa altura do campeonato? Que rei? Porque tem que ser uma coisa feita por um rei, uma rainha, que iria legitimar o Gendry? Com que intenção? Eles tão brigando lá pra ver quem que vai ficar no trono de ferro, vão colocar mais um concorrente? Basicamente, então, a gente tem essa Westeros que tá toda fragmentada, a gente tem Dorne meio sem liderança, pelo menos é o que mostra na série, a gente tem os Tyrell que foram eliminados, então a Campina também tá sem liderança, a gente tem as Terras da Tempestade, que, né, também tá sem Baratheon lá, então, aparentemente, também não tem liderança. A gente tem as Terras Fluviais, que o líder é o Edmortali, que tá sumidaço, faz o tempo, os Lannister tão no poder, no trono, por conta da Cersei, que tá lá muito mais pelo poderio militar dos Lannister, que tão protegendo a situação dela de poder, do que por ela ser herdeira do Robert, e o Norte tá lá lidando com mais um monte de outras coisas complicadas. Ou seja, tá uma zona essa situação. É uma situação de poder super complexa, existem formas de interpretar essa linha sucessória no trono de ferro, e cada um vai acabar interpretando da forma que melhor lhe convém. E eu ainda nem tô falando da ameaça dos White Walkers, que coloca em risco toda a vida no continente de Westeros. Ou seja, todo esse papo de quem é legítimo, quem não é, quem deveria ficar no trono de ferro por direito, pra mim é uma grande besteira. Isso até pode ser usado como desculpa pra quem for ficar no trono de ferro. Assim como o Robert também usou, ele tem lá sangue Targaryen, se não me engano a avó dele é Targaryen, e ele usou isso como desculpa, de certa forma, pra ele tá ali no trono. Mas a gente sabe que não é porque ele tem sangue Targaryen que ele tava ali no trono, é porque ele conquistou a partir de uma guerra, de uma rebelião, e foi o vencedor. A minha conclusão é que o próximo governante de Westeros, a pessoa a sentar no trono de ferro, não seja por direito, linhagem sanguínea, e sim por conquista. O rei ou a rainha que conquistar novamente essa Westeros que tá toda fragmentada, esse sim é a pessoa que tem o direito de sentar no trono. Eu acho que a pessoa que tem mais chances de fazer isso, tanto pelo poderio militar, quanto pela força popular que pode inspirar, é a Daenerys. Não porque ela é sangue Targaryen, blá 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 blá, mas porque ela tem essa força. Agora, se o Jon Snow acabar no trono, como a série talvez esteja preparando aí essa base pra ele, eu gostaria que fosse por dois motivos. O primeiro, por ele ser um herói de guerra ovacionado, por ele ser essa figura que salvou o mundo dos White Walkers, ou seja, um herói de guerra, e não é uma guerra comum, mas que vai liderar todos os povos de Westeros contra essa grande ameaça. E aí ele pode dar aí a desculpinha que ele tem sangue real e tal, então também é direito dele estar ali. E segundo motivo, por querer estar no Trono de Fel. Se tem uma coisa que me incomoda na ideia do Jon governar, é que ele tá literalmente, me perdoem a palavra, mas cagando para a ideia de governar qualquer coisa que seja. Tem gente que acha que isso é uma coisa boa pro Jon Snow porque ele não tem ambição. Só que assim, ele não tem ambição, ele não tem noção de gestão, ele não entende de outras coisas além da guerra em si, e se ele assumir o Trono de Ferro, ele vai ter que lidar com muito mais coisas do que uma situação bélica, pelo contrário, ele vai ter que lidar com uma situação pós-guerra de reconstrução. Eu não vejo essa figura no Jon Snow. Talvez por amor a Dany, que eu não sei se vai também sobreviver a toda essa situação, ele poderia criar essa noção, essa ideia de ajudar o Ésteros a se reconstruir, aceitar a missão que foi da Daenerys. Mas eu não queria que simplesmente o Trono caísse no colo do Jon Snow porque ele é filho do Rhaegar. Como eu já expliquei no vídeo, eu acho que toda essa questão de sucessão e de linhagem é uma grande besteira diante de toda a situação de Westeros. Mas o meu final ideal para a série seria, na verdade, o Trono de Ferro não existindo mais, os Sete Reinos ganhando independência e podendo viver de acordo com suas próprias crenças, seus próprios costumes, assim como era antes do Aegon Targaryen chegar lá e conquistar todo o reino e fazer um reino único. E aí talvez se Jon Snow e Daenerys sobrevivessem, eles poderiam pegar uma fatia aí do reino e viverem felizes para sempre, coisa que não é o que vai acontecer, né? Eu acho que sim, tem grandes chances de o Ésteros se dividir ao final da história de Game of Thrones e eu gostaria particularmente que fosse pelas mãos da Daenerys isso. Eu acho que depois de toda a história da Daenerys e toda a importância dela, o crescimento, as coisas que ela viu, as coisas que ela aprendeu, eu acho que no caso dela teria um impacto muito grande ela decidir, como ela falou lá umas temporadas atrás, quebrar a roda que é essa governança de Westeros e abrir mão de um poder imenso que ela teria. Mas eu acredito que está muito mais apontando para o Jon Snow fazer isso na série, o que eu vou achar bom por um lado, mas meio ruim por outro, porque, a meu ver, não vai ter o impacto que teria se fosse obra da Daenerys. Vai ser o Jon Snow abrindo mão, mais uma vez, do poder que é destinado a ele, que cai de mão beijada no colo dele, como todos os outros até agora, que vai soar muito mais, eu não quero isso aqui, então se virem aí, do que propriamente de ser benevolente com Westeros e fazer algo que seja melhor para todos e não simplesmente para si. Abrir mão do poder vai ser bom para o Jon Snow e não para a Daenerys. Então por isso que eu gostaria que fosse ela a ter esse papel. Mas é isso aí, essa foi a minha opinião sobre a questão da sucessão aí em torno do Trono de Ferro. Me digam nos comentários o que vocês acham, quem vocês acham que vai sentar no trono no final, se vocês também acham que não vai ter Trono de Ferro. Obrigada por me acompanhar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!